Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier no YouTube e as nossas leituras diárias, que são diversas. Hoje estaremos dividindo com vocês a leitura do livro Pão Nosso em seu texto de número 179. Entendamos servindo, olha bem, a necessidade que a gente empreenda um trabalho renovador, direcionado, pautado no bem, mas podemos fazer esse entendimento servindo. É porque também nós éramos, noutros tempos, insensatos. Paulo, em Tito, capítulo 13, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primórias da estatuaia, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo, no entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. A sementeira da verdade, igualmente, é indispensável. Não nos desfaçamos em movimentos impensados. Na Terra, não respiramos no domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos glamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente, aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que, para educarmos a outra, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Paulo, incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembra as próprias incompreensões de outras épocas para justificar a serenidade que nos deve caracterizar a ação, a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos, torturando chaves e indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos na face alheia. A compreensão e respeito devem preceder-nos à tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos os braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se tem contrários interessados no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna de sacrifícios, até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. É interessante esse aspecto, normalmente quando a gente vai querer ensinar alguma coisa a alguém, a gente ensina, mas a gente dá um ênfase a uma série de atitudes que a gente comete de uma maneira errada, e às vezes damos tanto ênfase nesses erros que a gente sabe que são comuns, e isso no momento em que se fala, nós lançamos aquela vibração no ar relativo àquele erro, e muitos de nossos irmãos estão envolvidos naquele comportamento, naquele pensamento, naquele hábito, naquele equívoco, e à medida que essa ação é muito incisiva e forte demais, vai gerar no outro um mecanismo da culpa, isso é uma coisa natural, humana, psicológica, e à medida que eu me sinto culpado, o que eu faço? Eu me fecho. Quando eu me fecho, eu me torno refratário ao ouvir aquilo. Então, é uma atitude muito comum em nós. Então, é importante quando a gente vai falar alguma coisa sobre os nossos erros, os nossos acertos, é que se dê ênfase na atitude correta, e não dê muita ênfase nos próprios erros, porque se estamos falando para pessoas adultas, se estamos falando sobre pessoas racionais, que têm um nível intelectual de compreensão, digamos assim, dentro da normalidade, cada um vai saber dos seus erros, cada um vai saber aonde o processo de culpa desenvolve em si, e não há necessidade de que venhamos a cruzar, colocar o dedo na testa do nosso irmão, porque nós tivemos, numa mesma época, também essas mesmas insensatezas. Tivemos os mesmos caminhos de todos os irmãos que erram e se equivocam. Então, há necessidade que a gente ressalte com mais intensidade as coisas boas, a atitude boa, a atitude madura, a atitude moderada, um comportamento dentro do padrão da normalidade. Então, olha quanta coisa interessante a gente tem, no sentido de servir ao nosso próximo, às vezes com uma mensagem mais tranquila, não acusatória, mas mais de sensatez, de equilíbrio. Quanta coisa interessante a gente pode fazer, caminhando na nossa evolução espiritual, na nossa reforma íntima, mas, ao mesmo tempo, entendendo o que estamos fazendo, servindo com a mensagem de amor ao nosso irmão. Vejam o quão importante é isso. E, às vezes, até a gente se chateia em alguns locais que a gente transita por aí, quando a ênfase da pessoa que está transmitindo uma mensagem ou fazendo um acolhimento, quando é muito acusatória, muito incisiva, a gente até se irrita no primeiro momento. E não entende o que é. É um procedimento natural inconsciente. Então, quanta coisa a gente pode fazer, entendendo e servindo ao nosso próximo. Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um abraço do coração de todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site.